Mamãe, quer dirigir? Hora de levantar! Já está se vestindo, xinxã? Ah, já vou! Estou vestindo minha calça! Isso aí é a capa da tampa da privada! Nossa, pensei que tinha crescido cabelo cor-de-rosa nas minhas pernas! Vista-se logo, está bem? Senão vai se atrasar para a escola! Vai rápido ou vai perder o ônibus de novo! Tá bom! Porque eu não vou levar você para a escola na minha bike! Mamãe, é! Mas onde é que estão suas calças, meu filho? Mamãe, é! Eu estou com um problema! Você pode me ajudar? Ah, mas é claro, querido! O que foi? Vamos, pode contar para a mamãe! É! É! Isto! Qual deles eu levo para a escola? Esse é o grande problema? Claro que é! Dois pares de palitinhos, uma merenda? Faça as contas, mamacita! Acho que eu levo máscara de muchacho! Não! É um psico-robótico que detona! Mas pensando melhor... O que é isso? Use um de cada! Agora vá vestir as suas calças, senão você vai acabar perdendo... O ônibus! Bem feito! Me fez perder o ônibus! Foi você quem ficou passeando pela casa só de cuecas! Ai, mas que patético! Ai, se eu tivesse um carro! Já estamos chegando! Você é a melhor motorista do mundo! Olha só, meu querido, quem diria! Você chegou à escola mais cedo! Ai, a minha bunda, minha nossa, está me matando! Sou eu que tenho que ir olhando para ela! Pé na tábua aí, senão eu vou me atrasar! Tá bom assim para você, queridinho! E não me chame de Dona Mirce! Olha para frente, caramba! Mulher na direção é fogo! Ai, minha nossa... Mitzi, Shin, cheguei! Nem vem me abraçar assim! Você está mais suado que um lutador de boxe! Não, não estou! Foi a chuva que eu tomei! Ah, meu amor, mas por que você não tomou um táxi? Com esse tempo, não tinha nenhum! Ai, eu preciso de um banho quente! Ai, como eu queria ter dado uma carona para ele! Na garupa, é, é! Quer carona, bonitão? Se quero, gatona! Opa, 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 opa! Mas não nesse tipo de transporte, hein? Um carro, entendeu? Um carro, um carro, um carrão! Tá bom, então desce do meu cavalo! Então você quer tirar carteira de motorista? Olha, com certeza a nossa vida ia ficar mais fácil! Mas amor, você acha que é uma boa ideia? Dirigir requer muita paciência! E você, bom... Tem esse mau gênio! É o que eu diga! Lembra quando eu colhei o adesivo excesso lateral bem na bunda dela? É, isso foi uma coisa muito feia, Shin! Chama a polícia! Foi você que me deu o adesivo! Ela passou o dia inteiro no shopping e nem notou! Até um dos seguranças puxar pelo braço dela e avisar! Ô, rapaz, mas ela ficou pê da vida! A cara dela ficou da cor desse guardanapo! Pois é, e ela até perdeu o rebolado, não foi? Ai, eu não tenho gênio ruim! Eu tenho uma paciência de sança! Vocês é que me fazem perdê-la! Essa daqui deve ser muito boa! A autoescola, tranquilidade! Fica perto, é barata... E eles têm esses maravilhosos... É... Uniformes! Ah, eu sei! Opa! Pista de carrinho! Eu quero andar de carrinho! Nós não viemos aqui pra brincar! Mas onde estão os instrutores bonitões do anúncio, hein? Isso é propaganda enganosa! A gente não veio aqui pra brincar, lembra? Ah, eu sei, mas é que eu... Ah, vê se me esquece! Comece aqui! Prefere com transmissão manual ou automática? Ah, sabe, acho que eu vou preferir automática! Pelo amor de Deus, não dá arma pra ela! Ela já é um perigo! A automática é a transmissão do carro, não é um tipo de arma, entendeu? Com você no volante, um carro já é uma arma! Muito obrigada pelo apoio! Quando é que eu começo as aulas? Após o exame escrito, e eu vou precisar de uma fotografia! Sem problema! Esta foi quando eu encenei a canção da primavera! O meu professor de teatro disse que eu poderia ter sido uma estrela, que eu só precisava de talento! Oh, é linda! Mas nós precisamos de uma foto que não seja assim tão antiga! Antiga? Eu não entendo, porque não pode usar uma foto velha! Afinal, você é velha mesmo! Mas os meus ouvidos funcionam muito bem! E aí, você já decorou o livreto todo? Ah, isso foi moleza! Eu vou detonar nessa provinha! Quer ver só? Vai lá, me faz umas perguntas! Tá bom! Então, deixa eu ver! Uma bem difícil, porque eu estou prontinha! Sei tudo! Tá bom! Vamos começar com sinais de trânsito! Este aqui! Que sinal é este? Ah, esse aí é... Ah, já sei! Não beba e dirije! Ah, não! Você disse que estudou! Quer dizer que está errado? Tá sim! Este aqui é pista escorregadia! Bingo! Mas como é que você sabe? Até na pré-escola já ensinam isso! Eu é quem devia tirar a carteira! Vocês estão é doidos! Como pista escorregadia! Olha só! Nem está chovendo! Boa sorte no seu teste! Senhora Nohara! O resultado do seu teste! Ai, que bom! Tomou bomba? Ah, mas que é isso, bobinho! Eu devo ter tirado um A mais ou uma nota maior ainda! Vamos ver! Foi bomba, não é? E daí se eu não sei um monte de leis de trânsito bobas! Muita gente não sabe e dirige mesmo assim! Eu vou dirigir! E ninguém vai me impedir! Sai da frente que lá vem chumbo grosso! Sai da frente que lá vem chumbo grosso!